Alguns agentes de cadeia de Umoarama estão sendo investigados por terem supostamente facilitado a fuga de um detento no ano passado. Algumas testemunhas de acusação foram ouvidas nesta semana no Fórum da Cidade. As oitivas aconteceram na primeira vara criminal e na ocasião foram oito pessoas que prestaram seus depoimentos, entre eles, policiais civis e agentes da Seju. A denúncia é de que três agentes teriam facilitado a fuga do detento Marcos Antônio Teixeira da Silva Júnior na madrugada do dia 4 de maio do ano passado e teriam recebido R$ 500 para isso. De acordo com informações do inquérito policial instaurado pelo delegado-chefe de Umoarama, doutor Pedro Luiz Fontana Ribeiro, o detento, que é conhecido como Kiko, é o pivô de toda a investigação. Ele é morador em Tapejara e havia sido preso por assalto em Cruzeiro do Oeste, de onde fugiu quebrando uma das paredes da cadeia. Em 11 de abril do ano passado, ele foi preso novamente por assalto em Cruzeiro do Oeste e foi transferido para a cadeia pública de Umoarama. Famoso por ser delator informante da polícia, Kiko não foi aceito pelos presos dentro das alas do cadeião local e foi colocado na cozinha, onde ficou separado dos demais detentos. Menos de um mês depois, ele fugiu pela porta dos fundos da cadeia, saída da cozinha, onde existem dois portões. Um que dá acesso do interior da cozinha do cadeião ao pátio dos fundos da delegacia e outro que dá acesso à rua. Estes dois estavam abertos. As investigações feitas pela polícia civil concluíram que Kiko saía da cadeia e visitava sua família em Tapejara. Depois, retornava para Umoarama sem que a sua falta fosse notada. O passeio já havia sido feito outras duas vezes, antes que ele fosse descoberto. Num deles, Kiko teria levado outro preso como acompanhante. O rapaz teria ido de carona para Tapejara com um amigo, que revelou ter ido buscar os dois detentos diretamente com os agentes. Noutra ocasião, o carro de um dos agentes, um celta de cor preta, teria sido utilizado pelo detento para visitar a família. Na terceira vez que saiu da cadeia, o preso não mais retornou. Foi aí que as investigações começaram. O crime que está sendo investigado é de concussão e facilitação de fuga. A pena é de reclusão e varia de dois a oito anos. Há ainda a pena de multa, que é cumulativa com a de reclusão, caso haja confirmação de que houve a participação dos três acusados. Tchau.